Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros moded galera, exatamente isso Temos agora a nova versão de carro para carro, tá bom galera? Já saiu, eu tenho uns dois dias atrás mais ou menos Quantos dias tem negão que já saiu esse novo método aí? Quinta-feira que foi? Semana, dois dias né? Galera, então aqui é o seguinte Eu vou estar ensinando para vocês aqui esse novo método, tá bom? A parte mais chata dele galera, é do outro método que tinha É que a gente tem que, o amigo que vai nos ajudar Tem que fazer aquele bug do cassino que eu postei ontem do Avenger Tá bom? Então galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou explicar aqui o que precisa e já já eu vou mostrar a imagem do amigo, tá? Primeira coisa, eu estou numa sessão de convite, tá bom? Não independente quem criou, quem deixa de criar O importante é que você, que vai criar os carros, nasça no bunker, tá bom? Então o que aconteceu aqui? O meu amigo criou a sessão e me convidou Eu deixei minha restauração no bunker e nasci dentro do bunker, tá bom? Eu estou gravando aqui no PS4 Então, para o PS4 é dessa forma No Xbox One tem um outro macetezinho, né? Que faz de uma outra forma para criar os carros lá dentro da arena Porém, vou explicar isso num outro vídeo Mas assim, para você do Xbox One que não sabe o outro macetezinho Tá? Faz dessa forma até eu soltar o outro vídeo do Xbox Beleza? É... vamos lá Eu vou precisar da ajuda de um amigo Quem está me ajudando aqui é o Nego Drama Valeu parceiro, brigadão pela força O canal do Nego Drama, pessoal, está na descrição Vai lá, conheça o canal, vale muito a pena Traz um monte de conteúdo de GTA V Online Conteúdo top de qualidade, tá bom? Conheça o canal do Nego Drama O link está na descrição Beleza? Pessoal, eu vou precisar ter Arena War Tá? Vamos fazer o glitch dentro da oficina da Arena War E a gente vai precisar ter a opção lá do mecânico Tá? Configuração do mecânico Vai lá na internet lá e tal É... compra um mecânico e pronto Você já vai conseguir fazer Dentro da minha oficina da Arena War Tem o carro mod Que eu vou mandar a tonagem de um carro para o outro Beleza? Então vamos lá É... O glitch funciona como? Eu vou deixar vocês com a imagem do meu amigo O que ele vai fazer lá no cassino Ele vai usar a parte do estacionamento do cassino Ele não precisa ter a penthouse Beleza? Então galera Fica com a imagem Assim que ele bugar lá Eu volto aqui com a minha imagem Beleza? Beleza pessoal Então essa aqui é a parte do amigo, tá? Ele vai entrar aqui No estacionamento do cassino Beleza? E a gente vai fazer um bugzinho Que é um bugzinho Que requer um pouco de paciência Tá bom? Ele é chato É chato Eu não digo nem que ele é difícil Ele é chato pra caramba Tem hora que enguiça aqui E aí você fica até um pouco nervoso aí galera Eu confesso pra vocês que pra mim desse glitch aqui É a parte mais chata, né? Que o amigo vai fazer Tá bom? Então o que acontece aqui? O amigo vai vir aqui no celular Vai vir numa missão do Gerald Ou do Martin Ou do Simon E vai solicitar um serviço Tá bom? O amigo vai fazer isso Ele vai solicitar um serviço Ó, solicitou aqui Beleza E aí galera Vai esperar chegar o serviço E aí vai fazer um bugzinho aqui No estacionamento Aqui no elevador do estacionamento Tá bom? Vamos esperar a mensagem chegar Ó, chegou aqui o serviço Aí clica aqui no serviço Deixa um clique pra aceitar Vem andando Tá? Segura aqui o Start ou Options Se tiver no PS4 Solta e clica no convite Tá bom galera? Solta o Options ou Start E clica no convite Você tem que escutar o barulho do clique do convite E aparecer o menu de pause Beleza? Vamos lá Ó, não foi Sai aqui Não escutei o barulho do convite É porque não foi Vamos de novo Convite aberto Encosta no elevador Segura aqui Eita Segura aqui ó Vamos lá Agora sim Tá bom? Aí dá uma desbugada aqui Tá bom galera? Dá uma desbugada aqui ó Vem Passa um pouquinho Segura a seta pra baixo Vem Ó lá ó Põe né Puxou Então isso que eu falo Às vezes não dá tempo de colocar ali E clicar no Cassino Ou se você tiver a Penthouse O amigo tiver a Penthouse Ele clica na Penthouse Pode ser ou no Cassino Tá ó Pode ser essas duas opções aqui ó Ou no Cassino ou na Penthouse Tá bom? Beleza Se não tiver a Penthouse Você clica no Cassino Vamos lá De novo Convite Deixa aberto Segura aqui Solta e clica Beleza Dá uma desbugada aqui Ó Olha lá Não foi galera Então é É complicado Essa parte aqui Ela é chata Tá bom? Ela é chata Vamos lá Vamos tentar de novo aqui pessoal Então vamos lá Padrão de novo Convite Deixa em cima do convite Dá um clique ali ó Fica um clique pra aceitar Tá? E vamos tentar novamente aí Beleza? Galera Tem que insistir tá? Essa parte ela é bem chata Vocês tem que tentar aí ó Vamos lá Soltou aqui Escutou o clique Beleza Desbugou Vamos aí ó Vou segurar aqui Se tá pra baixo Eita Passou Puta Será que vai dar certo pessoal? Passou hein Clicou lá embaixo Nem foi no Cassino Nem na Penthouse Será que dá certo também? Eu não tinha testado assim Vamos ver Deu tela preta lá no fundo Sai do serviço Se cai no limbo Beleza hein Ó galera Deu certo hein Assim também dá certo Beleza? Então o amigo pode até clicar na outra opção lá Tá bom galera? Agora ele vai lá pro bunker Tá bom? Vamos lá pro bunker Beleza pessoal Tô aqui de volta Que o meu amigo já bugou lá Vocês viram aí na imagem do amigo Tá certo? E aí o que que acontece agora galera? Eu vou precisar ter um carro Vou pegar um Deluxo mesmo Tá bom? Só pra ir mais rápido O que que acontece? O meu amigo já está bugado Ele vai entrar aqui Tá bom? Ele vai entrar aqui Ele vai sentar aqui No passageiro do carro Somente isso Eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui Menu de interação Vou ficar em cima de racha Vou até a bolinha do meu bunker aqui Beleza? E vou clicar aqui ó Tá? Pra ele o mapa dele vai dar um zoomzinho E eu vou ficar travado aqui Beleza? Agora eu vou Levanto aqui Pego o voo E vou lá pra Arena War Tá? Vai com o menu assim aberto mesmo Tá bom galera? Vai que ele vai sumir sozinho O menu de interação E aí chegando lá Eu volto com vocês Beleza pessoal? Chegando aqui ó Na Arena War Eu vou sair E vou verificar se meu amigo Pega o piloto do carro Olha lá ó Passou Tá bom? Beleza Então beleza Ele tem que vir pro piloto do carro Tá bom galera? Agora eu vou entrar aqui na Arena War Vou entrar e vou sair ó Vou entrar na oficina E vou sair Por quê? Porque eu preciso ter a opção do menu Então eu não tenho a opção do menu ainda Mas eu vou ter assim que eu entrar E sair E entrar novamente Aí eu vou ter a opção E vou conseguir convidar O meu amigo aqui pra poder Bugar ali comigo dentro E fazer os glitch aqui De criar os carros mod Beleza? Eu vou sair Tá bom? Beleza galera? Agora sim ó Vou vir aqui Convidar pra Arena Chamo o meu amigo Nego Drama E ele cola pra cá Beleza? Galera só por precaução Creio que não tem nada a ver não Mas eu vou me dissolver aqui De motoclube Tá bom? Então vamos lá É... O que que a gente vai fazer aqui galera? Eu tenho os carros E eu vou fazer o seguinte Ó Eu vou pegar o carro Que eu quero mandar a tonagem E vou jogar Dentro Da Minha Oficina Tá bom? Vou pegar esse aqui ó Quero mandar o mod desse carro Pra um outro carro ali Tá? Vou dar a setinha pra direita Vocês viram que o Nego Drama Já tá dentro da arena Tá bom? Vou dar a setinha pra direita Vou largar o carro aqui Eu quero mandar o mod Esse carro Eu quero mandar o mod dele Pra outro veículo Tá bom? Então eu vou largar ele aqui Agora eu vou fazer o que pessoal? Eu vou pegar o carro que eu quero É... Fazer o mod Tá bom? Deixa eu pegar um carro aqui Da minha outra vaga aqui galera Deixa eu tirar um carrinho daqui Tem um carrinho legal ali Que eu quero criar ele Pra ficar bonitinho Tá bom? Que é o... Cadê ele? Eu acho que é o... Tampa Vamos ver se ele... Aqui ele mesmo Vou mandar o mod do meu Shark Pro Tampa Tá bom? Que que eu vou fazer? Vou entrar aqui Meu amigo entra no passageiro Ele entrou Eu pego e saio Tá bom? Como ele tá bugado Ele vai pegar a direção E ele vai conseguir movimentar o carro aqui dentro Então agora eu vou correr pra lá galera Antes dele empurrar o carro Ele vai esperar um pouquinho Eu vou correr ali pra dentro daquele veículo da oficina E vou dar a seta pra direita Se ele vir aqui tentar empurrar o carro Antes de eu chegar aqui E dar a seta pra direita Os veículos vão sumir Tá bom? Agora sim Dei a seta pra direita Ele vai vir Deixa eu mostrar aqui Ele tá vindo Beleza Tá bom? Aí ele vai vir aqui galera E vai empurrar o carro Pra facilitar eu vou apertar Start Ou botão Option Se tiver no PS4 Tá bom? E agora ele vai conseguir movimentar Com mais facilidade O carro vai ficar bem mais leve Beleza? Peraí Eu posso sair daqui Beleza galera O meu amigo colocou o carro ali Eu vou sair aqui do menu Pode ver galera Ele largou o carro aqui Mais ou menos aqui Onde tá o meu caminhão E ele vai largar o carro lá E vai vir correndo pra cá Beleza Agora eu saio do veículo Tá bom? E agora chega uma parte Que muita gente tem dificuldade Alguns já tem muita dificuldade Hoje em dia já treinou Que é o que galera? A gente vai segurar o botão Options Vai soltar o Options Meio segundo depois Seta pra esquerda No Xbox Dá pra fazer dessa forma galera Tá? Só que no Xbox A gente tem uma diferença Que lá dá pra fazer como? Vou tentar explicar aqui Não consigo fazer Porque aqui vai dar errado Tá? Ó No Xbox é o que? A gente vai entrar no carro O meu amigo lá Ele vai levantar o celular Vai vir aqui em atividade Vai vir Queda de braço Ele vai iniciar aqui Com amigos na sessão Tá? E aí na hora que aparecer pra ele lá 1 barra 2 tal Eu vou e sigo ele Tá? Eu sigo ele pela pára Pelo grupo lá no Xbox Pela pára aqui não né? Lá no grupo Pela Xbox Fico na primeira tela de alerta Aí eu aviso ele Ele vai Né? Vem aqui Volta Ele vai vir Clica aqui de novo Em jogar serviço rápido Ele vai cancelar o serviço Tá? E eu vou ficar na tela de alerta E eu já fico fazendo o que galera? Seta pra esquerda Seta pra esquerda Seta pra esquerda Confirma o primeiro alerta Continuo Seta pra esquerda Seta pra esquerda E confirma o segundo de incapaz E aí o carro vai aparecer mod lá na vaga Tá bom? No Xbox tem essa diferença É um pouco mais fácil No PS4 aqui Eu vou segurar Start Solto meio segundo depois Seta pra esquerda Não deu certo Tá? Por isso que a gente tem que nascer no bunker Com esse método aqui tem que nascer no bunker Tá bom? Ó Não deu certo Vou de novo Seguro o options Meio segundo depois Solto o options Meio segundo depois Seta pra esquerda Aí galera ó É isso que tem que acontecer Aí o personagem tem que sair correndo Ó Ele saiu correndo Aí eu volto aqui Primeira pessoa Faço uma ação E já era Tá? O carro já vai estar mod Tá bom galera? Cadê ele? Ele ou Cadê você? Olha lá galera Que lindo que ficou O Tampa Olha só Que insano Tá? Então aquela parte ali do options Né? E seta pra esquerda Ela é Ela é um pouco chatinha Às vezes você vai errar E vai e faz de novo Tá bom? E assim é aqui no PS4 E dessa forma Beleza? Tá bom galera? É aqui agora a gente vem Faz uma blindagem aqui Não, não Aí ficou feio demais Deixa aqui Vamos fazer outra Vamos pôr Ou não Outra coisa Vamos pôr Aqui ó Motor Pronto Fiz uma Fiz uma Uma modificação E pronto Já tenho um carro Mod Né? Passei de uma tonagem De um carro para o outro Tá bom galera? Vou fazer mais uma Mais um carro aqui Tá bom? Mais um carrinho aqui Só pra vocês verem E é massivo Tá bom galera? É massivo É O amigo não fica sumindo Que a outra versão O amigo ficava sumindo Então O glitch tá bem de boa Tá bem da hora de fazer Só a parte do estacionamento É zica Tirando aquela Tá bem de boa de fazer Tá bom? Vou largar o carro Que eu quero E agora a gente vem aqui A gente vai vir aqui E vamos pegar o carro Que a gente quer mandar o mod Vou pegar esse daqui Meu amigo entra aqui Tá bom? Eu saio Ele pega a direção E aquele procedimento lá Tá? Vou entrar aqui no veículo Vou Dar seta pra direita Beleza? E aí ele vai poder vir Agora ele já pode vir Tá bom galera? Ele já pode vir E aí eu vou apertar Botão options Ou start Se tiver no Xbox One Tá bom? Aí o carro vai ficar Um pouco mais leve Ele vai conseguir Empurrar o veículo Até lá O caminhão Tá bom galera? Beleza pessoal Ele já deixou o carro ali Tá? Agora ele vai largar Ele já deixou aqui Ele larga o carro lá na oficina Eu saio do veículo Tá bom? Volto lá E vou fazer aquele esquema De Segura o start Solto o start Que é o options E seta pra esquerda Beleza? Segurei Solto meio segundo depois Seta pra esquerda Não deu certo Vamos lá de novo Beleza galera Deu certo O personagem foi expulso Ele vai sair correndo Eu coloco em primeira pessoa Faço uma ação Volto E aí vocês já vão poder ver Que o carro já está Com o mod do outro veículo Tá bom galera? Olha como ficou lindo Insano esse carro aqui Beleza? Pessoal O método É esse Tá bom? Não tem dificuldade Aí você cria quantos carros Vocês puder aí O amigo tiver a disponibilidade De te ajudar Pra você salvar o veículo Você vem aqui Faz uma configuração E pronto Já está aí E aí Faz carros infinitamente Da forma que vocês quiser Beleza? Então eu queria agradecer De novo ao Negodrama Valeu parceiro Obrigadão pela força De sempre aí O canal do Negodrama Tá na descrição Pessoal Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto É um grande abraço É um grande abraço É um grande abraço Tchau, tchau